Fala aí galera do canal, tudo beleza? Domingão, anjo de sol aqui Vou aproveitar pra dar a minha primeira esticada com ela na pista Até agora não estiquei ela ainda Primeira vez que eu vou pegar a XJ na pista Vou dar uma estilingadinha nela aí Ver a sensação de pegar as 60 na pista Coisa que eu nunca fiz, hein? Acompanha comigo aí Espero que o áudio não fique muito chiado Vamos lá Acompanha comigo aí Acompanha comigo aí Acompanha comigo aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa seu like Se inscreve no canal Vamos ajudar aí Compartilha se puder Eu agradeço É isso aí, até a próxima Valeu e bom domingão Se esse vídeo for no YouTube domingão Se não, boa segunda onda pra vocês aí Abraço